São Gonçalo, conexão, reunião nos cria Fazendo rap de empate, que mudam vida Você fica bolado, quem vai se cantar? Descana passa, você tem marola Posso ser tema, tem brisca galega Geralmente é assim na batalha, você sabe qual é a sina Você olha pro seu oponete, e aí você pensa Você bola, rima, e aí você, todo clima Eu nem penso em vocês, eu penso em coisas boas Vocês não me contamina Olha só, neguinho, remota de manhã Vou pensar em merda Nananananananana Bagulho é sério, olha só Tô fumando cigarro agora Vai fumar um cigarro, então vai vendo Nananananana é o barulho quando teu macho tá te comendo Porque eu vou te falar, e não tem desespero Cagado e malando com blusinha de escondeiro Ai, 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 ai Na moral, no improvisado, tu é gordo com a vestida É PK junto ao Fajardo Aí, meu mano, olha só que coisa estranha Aí, meu mano, a tua voz é fina e ainda é fanha É o PK junto com o Fajardo Eu entendi, amigo, esse teu recado Entendi, seu improvisado PK que é o rei velho e o Fajardo Que o nosso fã é pesado Ele é tipo o ozém Nananananana Eu fumando gudan Nanananana, barulho de massa É o gemido da sua irmã Eu tô conhecendo um tanque, primeira vez aqui Não sabia que tinha MC, que era travesti Que fica gemendo no microfone Fui tão sincero que arrancou a camisa dos homens Olha o estilo do cara, é a roupa do Serasa Roupa que eles vão pra sair mendigo, só pra ficar em casa Aí, meu mano, olha só que coisa estranha Aí, meu mano, é melhor ficar lá com a boca Aí, Pelé, você pensa que é alguém Tu fala de acomendor, tem alfora Só que tu nunca acomeu ninguém Você pensa que manda bem Mentirosa as fotos da Medusa É mentirosa as fotos da Samanta Zen Eu não sou ninguém Vou tentar não proceder Olha, meu Deus, tu vai se fuder Em um ano e quatro vezes eu tô no tag Firmar coisa que você É, porra Ah, tomaram o fio Ah, ah Você tem que ir, não é? Ah, ah Aí, aí Eu tô tranquilão E apenas um ano que amassou sua roba de noção Sabe por que eu sou de um carnaval Essa neve não importa e vai beber na sua água Quer falar da minha roupa, tá ferrado Roupa não importa, tua mina me quer ferrado Tô te explicando Aqui não entendeu nada, mundo Filha da pipa, tu sente no meio Vem parar de mina, tu cantou no cu Aí, meu nome não morreu, eu vou falar pra tu Você quer me gastar? Isso daqui não é real Hoje a gente pra você é o time na final do nacional Esse aqui é o Marinho, o problema é teu É só o Marinho que vive de um museu Moleque, você fala como se fosse O bom são, se foi do passado, o que gosta é hoje Eu não sabia que da mina era uma cudeira Tentei isso, meus parceiros rimos até segunda-feira É gordinho Tira uma camisa bunda Ele balança a bunda Um balabumba A rima dele é macumbeira catapumba E leva pra casa esse frango de macumba Vou te falar, tá explicado Legou o dedo no cu e tá depenado Ah, tá de sacanagem Eu vou gastar você nessa viagem Você é frango de macumba no improvisado Só que você é gordinho, dentro do grupo rei Eu sei que eu sou bom, mas não posso ser prepotente Sei lá, falta de respeito com toda essa gente Você deveria guardar o dinheiro na conta corrente Pra fazer o tratamento pra tu, você tá todo bem Eu sou os... Ha, 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 ha Ha, ha Desse caixão Ha, ha, ha Ha, ha Isso é vacuna Eu sou o frango Eta E a tua ex-mina acendendo a vela Se ligando o papo Não posso ser adentro Desbaixo pra tu morrer Ha, ha, ha Acabou, caloto Acabou Atchim Acabou Acaba aqui, acaba aqui Ya, 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 ha Acabou aqui, demoro Ha, 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 ha Quer começar, quer terminar Quer ser o bambam-bam Então vou te ficar na fita pra me pegam Falou que minha ex-vela acendeu Tua vela é por trás e por oito se fudeu Batalha foi foda então A bola do tanque Aplausos pra batalha que foi o Aguirre Aplausos, aplausos Foi foda A minha esquerda eu tenho aqui MC Lã e MC Marinho A minha direita eu tenho aqui Mas só pode ver o campeão dessa batalha Então foi o Marulho quem gostou da rima e do freestyle de Knucho Pelé Foi o Marulho quem nessa batalha preferiu a rima e do freestyle de Nae Marinho Pra confirmar Knucho e Pelé Você tá ajudando alguém? Tá ajudando quem? Com o que que você tá ajudando? Tá te ajudando esse garoto aqui Gaspar? Não, vai de pé Vai de pé da área VIP aqui por favor Gaspar mandou, dá licença aí mano Atrás da grade aí por favor Gaspar Pô mano, você tá até surdo Deixa eu ver se tem mais alguém aqui ultrapassando ali Pô super choque Os cara tá te encochando aí Você vai andando pra frente Daqui a pouco você tá no call de Pelé Porra É ele que vai tá, graças a Deus Rapaziada, é o seguinte Quem votar pra um não vota pra outro, entendeu? Eu também quero uma parada aí Que maneiro que acontece depois de dois jogos numa batalha Mas são vocês que decidem Vou pedir só mão pro alto Só mão pro alto Quem gostou da rima e do freestyle de Knucho e PK Só mão pro alto Quem votar pra um Ih Pelé Ah, aqui vários nomes, vários nomes Pelé Eu gostei, eu gostei Compreendi, eu compreendi, maneiro Só levanta a mão agora Nae Marinho Não, 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 não Pelé e Marinho Quase me ficando de para a próxima fase Não, não, não